Vamos falar sobre as evidências científicas sobre o estado nutricional de crianças vegetarianas. A Associação Dietética Americana publicou recentemente um material, um documento, atestando que quando bem planejada, como toda alimentação deve ser, a alimentação vegetariana ou vegana é adequada sim, desde o nascimento até a vida adulta. Esse documento é muito importante porque ele mostra pra gente que crianças vegetarianas tendem a apresentar uma melhor relação de peso pra estatura e peso pra idade. O que isso significa? Que as crianças vegetarianas são mais magras quando comparadas com as crianças onívoras. E isso é muito bom, porque a criança que está dentro da faixa de peso pra estatura e idade apresenta uma diminuição do risco de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e as consequências até mesmo da obesidade. Então as crianças vegetarianas são sim mais magras e mais saudáveis. Eles também apontam que crianças vegetarianas e veganas consomem mais frutas, legumes e verduras e como consequência fibras, apresentando muito menos intercorrências relacionadas a desordens gastrointestinais. Então uma alimentação vegetariana ou vegana é mais do que adequada pras crianças em todas as faixas etárias. O único ponto que todos os artigos levantam é em relação à vitamina B12. Nós já sabemos que vegetarianos apresentam um risco maior de deficiência em relação a essa vitamina. Mas isso não significa que a população onívora também esteja livre da deficiência. Então todos os estudos relacionados ao aspecto nutricional de crianças vegetarianas apontam que elas sim apresentam um maior risco de deficiência de B12, mas não tão maior quanto comparado às crianças onívoras. Música 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 Música